Quem é fiel vai ouvir O som da trombeta de Deus O rei com a voz de arcanjo Só aquele que é santo irá perceber Quem tem ouvido sensível E as vestes no sangue lavou Pecado ainda é pecado Não se vende, denuncia porque tem temor Atrai a santidade, não precisa implorar Pois o seu segredo está no altar Vida consagrada se afasta do profano Sua vida é uma carta, aborrece o engano Seu DNA por Deus será alterado E a terra sedutora perderá o legado Os pés de quem é santo se desprendem no chão E a noiva encontra o noivo entoando uma canção Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus A me chamar Santidade Santidade Já chega de viver de contos Deus exige da sua igreja hoje mais Santidade Santidade Pra ver a face do Cordeiro Temos que entrar primeiro no padrão No Santidade 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 no agir Santidade Santidade no falar Santidade Santidade, Santidade, Santidade em todo lugar Santidade entre muitos Oh, quando sozinho estiver Oh, quando sozinho estiver Oh, quando sozinho estiver Os olhos de Deus contemplam tudo Ele sabe distinguir quem é e quem não é Santidade, Santidade em todo lugar Já chega de viver de contos Deus exige da sua igreja hoje mais Santidade Santidade, Santidade em todo lugar Pra ver a face do Cordeiro Temos que entrar primeiro no padrão Santidade Atraia, Santidade em todo lugar Atrai a santidade, não precisa implorar Pois o seu segredo está no altar Vida consagrada se afasta do profano Sua vida é uma carta Aborrece o engano Seu DNA por Deus será alterado E a terra sedutora perderá o legado Os pés de quem é santo se desprendem no chão E a noiva encontra o noivo entoando uma canção Glória, 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 Aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, Glória, Aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Santidade, Santidade Já chega de viver de contos Deus exige da sua igreja hoje mais Santidade, Santidade Pra ver a face do Cordeiro Temos que entrar primeiro no padrão Santidade Santidade no agir Santidade Santidade no falar Santidade 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 em todo lugar Santidade entre muitos Ou quando sozinho estiver Os olhos de Deus contemplam tudo Ele sabe distinguir quem é e quem não é Santidade 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 Já chega de viver de contos Deus exige da sua igreja hoje mais Santidade 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 Pra ver a face do Cordeiro Temos que entrar primeiro no padrão Santidade 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 Já chega de viver de contos Deus exige da sua igreja hoje mais Santidade Santidade